O que é a AFPESP? A Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo E quero parabenizar vocês pela presença E esperamos que os nossos palestrantes consigam fazer vocês ficarem acordados Essa hora aqui depois do almoço Mas nós prometemos que vamos ser dinâmicos ao ponto de não permitir isso Que vocês possam dar um curtir Antes de apresentar a mesa, eu quero fazer um comercial Eu sou da Associação dos Funcionários Públicos E nós temos trabalhado com a Secretaria da Gestão Na questão de vários projetos Inclusive vocês podem ver lá Um banner que nós temos sobre a escola AFPESP Da qual eu sou o gerente institucional Então nós estamos preocupados na capacitação do servidor público Então os nossos cursos são voltados para isso E também, como está aqui escrito, na meritocracia Então nós temos trabalhado com a Secretaria da Gestão Nos cursos preparatórios para o concurso de meritocracia Inclusive vai acontecer um novo agora no ano 2014 Então é isso E também temos aqui o programa Nova Etapa Para aqueles que estão pensando em aposentadoria Nós temos um programa da AFPESP Então é um prazer estar aqui representando a associação Um prazer conhecer a todos O nosso tema é Embates e experiências de avaliação de desempenho no setor público É bastante interessante esse tema E eu sou da iniciativa privada Não sou servidor público Apesar de ser da associação Não sou servidor público Mas trabalho para o servidor público através da associação Nós implantamos também na associação A partir de 2011 Esse programa de avaliação de desempenho Então eu conheço bem essa matéria Nós implantamos ali na associação Já estamos na segunda fase desse programa E algumas outras empresas privadas e também o setor público E eu tenho a dizer a vocês que o programa Ele é exatamente igual Da iniciativa privada do setor público Eu tenho aqui o programa que foi aplicado Para vocês Todas as fases E ele é exatamente o mesmo Talvez o enfoque ou a forma de aplicação Nós vamos ver aqui Talvez eu possa Talvez conseguir identificar a diferenciação E no final Talvez dar uma opinião a respeito De como o programa está sendo implantado No serviço público E como ele está sendo implantado na iniciativa privada Eu quero apresentar aqui os membros da mesa Eu quero convidar Maria do Carmo Meirelles Toledo Cruz Ela é administradora pública Mestre em administração pública Especialista em política pública E técnica da Fundação Prefeito Faria Lima Bom, o outro convidado da mesa É Jairo da Costa e Silva Conhecido como Jairão Ele é especialista em planejamento e gestão pública municipal No município de Tarumã São Paulo foi vereador Vice-prefeito E é atualmente o prefeito Da cidade de Tarumã Outro componente da mesa É o capitão Marcos Muriel Batista Ele é oficial de polícia militar É capitão PM no departamento de pessoal É instrutor no curso de aperfeiçoamento de oficiais E o próximo convidado é Hamilton Coimbra Ele é mestre em administração e fiscal de rendas Na Secretaria da Fazenda do Governo do Estado de São Paulo Bom, então essa é a mesa Que cada um vai ter a oportunidade agora De transmitir a sua mensagem Num tempo de 15 minutos Vocês estão sabendo, né? E diz que tem um segredo aqui Quem passar o tempo vai abrir uma... Um buraco aqui E aí vai desaparecer Então, cuidado Bom, espero então que seja bem proveitoso Esse tempo que vamos passar aqui Cada um terá 15 minutos Então, pretendemos permanecer aqui por uma hora Uma hora e 15 Então, vamos falar sobre avaliação De desempenho Então, minhas palavras iniciais É justamente essa Como podemos avaliar as pessoas? Então, fica difícil Para nós como seres humanos Falhos Pessoas que têm as suas deficiências Avaliar também outros como nós Então, é isso que nós vamos tentar Descobrir aqui E também vocês poderão ter a oportunidade De fazer perguntas Por favor, encaminhe as perguntas por escrito E também a quem vocês querem fazer a pergunta E se quiserem também Poderão colocar o e-mail Que nós vamos tentar Ver se é possível responder depois Para vocês por e-mail, tá? Então, obrigado pela atenção E vamos passar, então, a palavra A Maria do Carmo Meirelles Toledo Cruz Para falar Aquilo que ela tem para nós Nessa tarde Obrigado A Maria do Carmo 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 Está outra apresentação aqui. Pode ser? Por cá fica mais fácil. Pode comer. Bom dia a todos e a todas. Boa tarde. É que eu ainda estou correndo, gente. Eu vim sem almoçar. Não, eu comi uma frutinha aqui. Vim sem almoçar, então eu ainda estou no bom dia. Primeiramente, eu queria agradecer em nome do CEPAM, que é a Fundação Prefeito Faria Lima, acho que alguns aqui não conhecem, é uma fundação do governo do Estado que trabalha com assessoria para municípios. E o que a gente vai apresentar aqui um pouco é a experiência que a gente fez de um trabalho que foi feito do IPEA, do Instituto Pesquisa Econômica Aplicada, e vários municípios no Brasil inteiro, que saiu esse livro, que pode ser baixado gratuitamente, tem avaliação de vários estados, sobre a questão de gestão de pessoas. E eu acabei olhando mais especificamente a questão... a questão da avaliação de desempenho e da questão de gestão de pessoas. Então, é uma questão importante a gente trabalhar a questão de mérito e flexibilidade, mas a gente sabe que isso é um desafio de implantar. Quem está no município, no Estado, na União, ainda é um tema novo, é uma inovação que ainda está muito centrada na questão da União e dos Estados. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Pernambuco, têm experiências já no Estado, consolidadas, discutidas, avaliadas, mas eu quis trazer para cá hoje uma reflexão sobre a questão municipal, e especificamente depois de um pequeno município. Então, a avaliação de desempenho, a gente tem que começar a pensar como um processo que vai trabalhar a questão da flexibilização das políticas remuneratórias que a gente tem, e de avaliar o desempenho. Quem está na administração pública, porque eu já estou há muito tempo, sabe como isso é difícil você trabalhar e avaliar e remunerar diferenciadamente esse servidor que você tem. Então, ela é uma ferramenta que a gente queria colocar para a avaliação, para a gestão propriamente dita. A gente não tem que pensar que a salvação do mundo, porque se não tiver uma boa gestão, gente, não adianta a gente pensar em avaliação de desempenho, premiação, não. Ela é um instrumento que ela pode aperfeiçoar os serviços que a gente presta, democratizar o ambiente, dependendo de como ela é executada. Trazer novas formas de gestão e novas práticas para a administração pública, mas ela tem um limite e isso deve ser tratado e ela deve ser um instrumento que a gente use para subsidiar a área de gestão de pessoas que normalmente não é tão valorizado na administração pública. Para subsidiar tanto o planejamento de contratação de pessoas como para o próprio andamento da administração pública. Então, nós vamos trazer aqui uma pesquisa que foi feita com o IPEA, chama Fortalecimento Institucional, Qualificação da Gestão Municipal. Foi feita em 2010 e a gente aprofundou essa pesquisa numa análise dessa amostra, nas experiências dos municípios paulistas que tinham tratado avaliação de desempenho e remuneração por resultado. Isso foi feito o ano passado. Essa amostra da pesquisa tratou 50 municípios. Isso significa 8% só dos municípios do Estado de São Paulo. Mas, mesmo assim, desses 50, só 11 tinham algum processo de avaliação de desempenho no município. E muitos deles, acho que quem está aqui não sei se sabe, a maioria delas, cinco desses 11, tinham avaliação de desempenho na educação. Por quê? Porque você tem uma nova normatização na área da educação que exige que o município comece a ter um plano de carreiras e remuneração na educação. Tem dois que trabalharam guarda e um que trabalhava a questão fiscal de postura, que trabalha essa questão muito financeira que, muitas vezes, a avaliação de desempenho e a premiação está muito voltada ao aumento de arrecadação que a gente tem colocado. Então, se vocês observarem, a gente tem... Municípios bem pequenos, Buritizal, que é um município de 4 mil, que está discutindo isso, até São José dos Campos, que na época tinha 646 mil habitantes. Então, é uma preocupação que ainda é pequena, mas permeia... Obrigada. ...todos os municípios e vários portes que a gente tem. O que eu queria reforçar é que, nesses 11 municípios que a gente trabalhou, qual é a variável, o fator principal observado? É a questão da antiguidade. E a gente sabe que estar 10 anos, 20 anos só, não é isso que faz a diferença na questão do desempenho. Mas, quase todos os municípios que a gente observou, essa questão da antiguidade, ela permeia em todos. Mas tem outros fatores, como curso, prova, meta, produção e assim por diante. Se vocês observarem também, dos outros municípios que a gente... Não está indo. Poucos dos municípios avaliados trabalham ou com curso ou com meta... Cursos, provas, meta, a produção... Ela é muito pouco ainda valorizada na administração pública municipal. E o que a gente acabou estudando mais aprofundadamente foi Tarumã, porque ele trabalhava com a questão da meta, com planejamento específico e uma produção profissional, de equipe e individual, que são fatores importantes, além de assiduidade, que é um fator também muito frequente, e a satisfação do usuário, que a gente vai tratar. Então, só para a gente situar bem rapidamente, Tarumã é um município pequeno, de 13 mil habitantes, mas ele diferenciava, por ter um planejamento estratégico, uma unidade de gestão básica de recursos humanos, com metas e indicadores, que depois o prefeito Jairo vai estar colocando um pouco mais sobre isso. E ter um comitê de qualidade. Então, tinha tanto um plano de carreira, tinha avaliação de desempenho e um prêmio pela participação dos servidores no resultado. Eu acho que é importante a gente reforçar, se quiser. E até que eu queria colocar um pouco, que eu ouvi uma conversa agora há pouco, quando estava chegando, que não é um pequeno ou um médio ou um grande município que faz a diferença. O desafio de implantar um plano de cargos e remunerações que faça avaliação de desempenho e faça premiação por resultados é um desafio para todos os portos municipais. O que eu acho que tem algumas questões que Tarumã nos ensinam é a questão da importância de que isso não entra aleatoriamente. Ele entra dentro de um processo de planejamento e com muita capacitação e um processo permanente de discussão e busca de melhoria continuada dos processos. A gente não tem como avançar se não for. E, mais do que isso, eles nos ensinam que o processo orçamentário é descentralizado. Lá, cada unidade, secretaria ou equivalente é a unidade orçamentária de despesa. E isso faz uma diferença para quem sabe que é gestor, como isso faz a diferença que a gente tem. E é importante também, porque eu acho que, normalmente, a gente entra na administração pública, que é uma mudança rápida. Todos os estados que estudaram isso, a gente percebeu que, quando a gente tem mais do que uma, duas, três gestões continuando, é que aí o resultado aparece e deve ser permanentemente revisto. Lá estão as cinco gestões do mesmo grupo que a gente tem. A gente tem fatores que eu acho que são importantes, que são considerados. Meta, de cada, o Jair vai colocar um pouco, assiduidade, antiguidade também é considerado, mas com um fator menos preponderante, atualização do servidor, satisfação do usuário dos serviços e a produção que ele tem. O Jair vai colocar um pouquinho agora. E é um rompimento de uma cultura organizacional, que a gente sabe que o estado que a gente vive ainda é muito patrimonialista. Você mudar para uma discussão de um estado gerencial que busca resultados, esse é um grande desafio que a gente tem. Então, em todo o processo, busca-se a capacitação desse profissional, do servidor e também do gestor. E o que é importante é o primeiro escalão. O prefeito e seus secretários são capacitados para essa função de gestão. Então, tem uma equipe que é a unidade de gestão básica de recursos humanos que dá suporte para operacionalizar a avaliação de desempenho. É o famoso recursos humanos lá. Só que lá eles têm vários outros nomes. Contribui para capacitação, cria canal de comunicação, avalia resultado e ações para melhoria no desempenho. Trabalha, basicamente, a questão da satisfação da população. Ela é consultada anualmente em uma pesquisa de opinião. O Jair vai mostrar alguns resultados sobre isso. Para as áreas fins. A área meio também é avaliada por uma pesquisa interna. E a unidade de gestão de recursos humanos acaba sistematizando essas informações e depois isso é discutido com toda a equipe, com os secretários, com os prefeitos e tudo mais. Tirar dúvida, corrigir questões. e o resultado é divulgado no jornal do município. A partir disso, o Jair vai colocar um pouco, eles introduziram, dentro de uma lógica de uma melhoria de um resultado de serviço para a população, o prêmio de produtividade. Ele avalia o desempenho alcançado e a assiduidade. Essa é a questão importante, porque tinha uma assiduidade, um absenteíssimo muito grande que ele vai mostrar os resultados aqui. Então, todo esse valor apurado, dia de trabalho, pago proporcional ao dia do trabalho. Cada secretaria tem um comitê com um representante de cada secretaria. Isso é coordenado pelo Programa de Qualidade do município. Tudo é com sistemas informatizados, com muita clareza de quais são as metas, onde a gente quer e tudo mais para estar apagando essa questão. E todo o processo de monitoramento é mensal. Isso eu acho que é uma grande diferença para isso. Eu queria colocar para vocês que até que ponto o prêmio de produtividade é motivador ou não. Então, em uma entrevista, o Jair tem uma opinião até um pouco distinta. A gente avaliou que ele tinha um efeito motivador muito mais para a equipe operacional. Para o gestor, dependia do perfil do gestor. Ele era muito mais como instrumento de análise, de avaliação, de melhoria da gestão do que propriamente a questão de receber meio salário a mais ou não. Lógico que todo mundo gosta de receber meio salário a mais no final, mas não motivação para a nova prática, para a nova produtividade. Eu acho que é importante reforçar que depende, a implementação depende do perfil que a gente tem desse gestor, como é que ele faz, e, basicamente, a persistência para a mudança desse resultado. porque, se a gente não tiver um monitoramento constante, um processo permanente de avaliação, repensando práticas, a gente pode cair em algumas questões problemáticas. E o papel da liderança, seja o prefeito no município, seja o governador, o secretário no Estado, eles são fatores fundamentais para isso colocar. E permite uma questão de inovação muito importante. para a gente fazer. Então, quando a gente viu a avaliação de desempenho e a busca de ganho por produtividade, a gente percebeu que isso começa a mudar a cultura de planejamento que a gente tem quando eu começo a medir resultados. E começo a trabalhar com metas. Agora, como essas metas são estabelecidas? Que critérios são esses? É uma discussão para a gente fazer. Mas, no caso específico que a gente estudou, a gente viu que acabou tendo mudanças nos processos organizacionais, a qualidade acabou mudando comportamentos e passou a ser um valor dentro da administração, que é o que o usuário, o cidadão, quer sobre o município. E é um aprendizado que a gente tem que, permanentemente, está revendo essas questões. Porque uma meta hoje pode ser boa eu ampliar o IDEB de 5 para 5,5. Amanhã pode não ser mais, dependendo da realidade, da região, os resultados que a gente tem. Mas, apesar de todo esse lado positivo, a gente percebeu ainda que a área de gestão de pessoas ainda, por mais fundamental que ela seja, em todos os sete estados analisados, a gente percebeu que ela é pouco valorizada ainda, não é estratégica e, muitas vezes, ela tem um perfil muito mais executivo de fazer folha de pagamento e tudo mais e pouco estratégico na reflexão, na análise e tudo mais. Então, é um desafio fazer parte da agenda, a avaliação de desempenho e o prêmio a gente precisa ter mais experiências para a gente estudar mais, para poder aprender com os outros. São poucas as prefeituras ainda que usam a gestão de desempenho, a contratualização de resultados, como vocês quiserem chamar, e a remuneração variável aos servidores, mesmo dos grandes, Diadema, São José, alguns estavam tentando introduzir e sabem da dificuldade que é isso, mas é um processo que a gente tem que começar a pensar como é que a gente valoriza a meritocracia, como é que a gente discute o resultado da administração pública. Então, a gente queria mostrar que pode ser implantado em pequeno, médio e grande município, no Estado e na União, depende da prática que ela está sendo colocada. E o que é fundamental é o processo de comunicação que a gente tem e o alinhamento desse projeto de gestão com as prioridades daquela administração. Então, a avaliação, ela tem que ser para ser valorizada, clara, objetiva, com variável quantitativa, que todo mundo consiga entender esses indicadores, porque não adianta colocar indicador que ninguém entende. e o que a gente acha importante é trazer para dentro da gestão a opinião do usuário do serviço ou do cidadão. Ele tem que ser simples e transparente se a gente quiser fazer alguma mudança de fato. E a liderança é fundamental nesse processo. E, normalmente, a gente fala da liderança, eu queria falar um pouco aqui da equipe técnica que toca até a Maísa sobre o que está aí. Porque eu acho que isso faz a diferença. Quando eu tenho uma equipe técnica que acompanha esse processo permanente e que está há algum tempo nessa busca da qualidade, isso faz a diferença. E, mais do que isso, aprende com esse processo e pode fazer uma outra questão que também eu acho que é muito importante, pode repensar novas práticas e tudo mais. A liderança é importante, mas a operacionalização de quem está implementando isso é importante. E um ponto para reflexão e debate aqui, nós temos lá cinco gestões de uma mesma equipe, vamos chamar assim, ou de parte da equipe permanente. Então, será que isso faz a diferença? Eu acho que faz, mas a gente pode discutir um pouco mais. Quem, estou colocando o contato, quem quiser depois, e no site do CEPAM, essa publicação pode ser baixada na parte conhecimentos, publicações. Obrigada. Bom, agora nós vamos ouvir o Jairo da Costa e Silva, que é prefeito de Tarumã. Agora, antes disso, eu quero fazer uma pergunta, se me permite. Quem conhece Tarumã aqui? Parabéns, hein? Agora, bom, a outra colocação. É, pode vir alguma coisa boa de Tarumã? Pode, então está aqui o Jairão. Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas da mesa, eu quero agradecer a presença do André, que é meu secretário, está nos acompanhando, a Maísa também, que é a nossa coordenadora do programa de qualidade, e coordena também o nosso programa de PPR, que a gente chama lá. Mas vocês deixam assim a gente com uma responsabilidade muito grande, de falar desse grande desafio, porque o grande desafio é fazer gestão de pessoas, e pessoas são indivíduos, cada um tem a sua individualidade, então, juntar tudo isso e colocar isso a bem do serviço público, a bem do servir ao outro, isso é uma grande dificuldade e um grande desafio de gestão. Só para situar onde nós estamos ali no estado de São Paulo, próximo, nossa região, nós temos um grande consórcio público, que tem uma atuação muito grande, aí estão 21 municípios, hoje o consórcio já cresceu, somos em 24 municípios nessa região de São Paulo, pertinho do Vale Paranapanema, eu digo que eu estou mais próximo de Londrina, estou a 90 km de Londrina, do que de São Paulo a 450. Só uma trajetória, Tarumã emancipou com uma lei de 90 e 93 na Comissão de Administração Política, eu fui assessor de gabinete, depois tive a oportunidade de ser vereador, vice-prefeito e prefeito reeleito agora nessa gestão. Então, falando especificamente do PPR, que é o Prêmio de Participação de Resultado, eu digo sempre que quando nasceu a ideia em Tarumã e eu já trabalhava na prefeitura, nós tínhamos sempre a preocupação de trabalhar com qualidade e definindo metas, definindo o que é necessário fazer, o que é melhor fazer, como é que a gente ia mensurar os serviços de saúde, como é que ia mensurar os serviços na área de educação, os serviços de obra, a quantidade de tapa-buraco que é feita, a quantidade de asfalto, como é que você ia mensurar tudo isso e colocar isso dentro de uma matriz que você pudesse avaliar e chegar no momento e você ter um feedback da população e entender se aquilo era positivo ou não. Digo para vocês, a Carminha falou de cinco gestões de um grupo de pessoas, mas teve uma primeira gestão e nós perdemos a eleição, a sucessão nossa. Então, ficamos, houve uma administração, perdemos uma, depois voltamos, o grupo está fazendo o quarto ano de gestão, o quarto mandato. Então, aí a gente ficou pensando, o que aconteceu? Por que a gente não conseguiu isso? Mas aí a gente começa a entender algumas coisas. Mas, a partir da qualidade é que nós definimos que era necessário e poderíamos fazer devolver isso para o nosso colaborador como um prêmio de dinheiro. Foi aí que surgiu a ideia de fazer um prêmio por participação de resultado, com o objetivo principal de focar e retirar que cada profissional, cada colaborador da prefeitura, desse o máximo de acordo com o seu potencial. E uma coisa que é interessante, nós temos o nosso PPR, a gente define ele em metas. E as metas são metas físicas, metas orçamentárias, metas financeiras e metas estratégicas. E quem define essas metas é o próprio secretário, agora, nesse meio de outubro, comecinho de setembro, a gente senta com cada UGB, que a gente chama de unidade gerencial básica, e aí o secretário discute com aquela unidade, com uma escola, com um PSF, com o pessoal da Secretaria de Obras, que vai atuar na área de pavimentação, de recap, de capina, de todas as áreas. E é os próprios colaboradores que definem suas metas. É lógico que isso tudo vai ser discutido com o prefeito e o prefeito dá aquela rochada de acordo com o que é necessário fazer, porque senão vão fazer sempre algumas metas frouxas, que não vai melhorar a condição ou a qualidade do serviço público. Bom, a importância, antes de criar o PPR, o programa de gestão de resultados era pouco conhecido entre os colaboradores, porque quem discutia, fazia-se o orçamento, depois a execução do orçamento, ela é descentralizada, mas o secretário se mente fazer isso. quando nós implantamos o PPR, nós colocamos na mão do colaborador a grande preocupação que ele definisse as metas e ele também era um gestor daquelas metas, que ele corresse atrás para que ele também se sentisse importante e valorizado no final do processo. Então, essa é a grande importância do PPR para a questão da qualidade. Um pequeno histórico aí, em 2004, nós começamos um trabalho na Secretaria de Saúde, através, tivemos um apoio, fizemos uma capacitação com o INDG, que é o Instituto Nacional de Desenvolvimento Gerencial do Vicente Falcone, levamos, fizemos a capacitação e pegamos os primeiros conceitos. Em 2006, ampliamos isso para esse sistema de gestão, capacitando secretários, fazendo cursos na linha de neurolinguística. os nossos colaboradores, aproximadamente 80%, já fizeram curso de neurolinguística, alguns participaram de uma formação que é feita pelo Edson França, na linha de, me ajuda, Maísa, desenvolvimento emocional, né, então, os nossos secretários, prefeito, vice-prefeito, também, tem essa, passão para essa formação, então, sempre voltado para a questão da formação. Em 2007, houve a regulamentação do PPR, né, e em 2009, nós criamos, junto do gabinete do prefeito, o comitê gestor, que é a Maísa, que coordena para nós, e sempre fazendo, né, a questão da capacitação de formação de pessoas. É, a questão dos, como garantir esses resultados. Secretários municipais, desde 2001, é, quem ocupa o cargo secretário hoje, desde 2001, são os mesmos que estão fazendo esse trabalho desde essa época. Então, são 12 anos aí trabalhando como secretários. Tem alguma ou duas alterações. Os colaboradores, o comitê gestor, responsável pelo sistema, são efetivos, né, tanto a Maísa, como a outra pessoa que trabalha com ela, são pessoas do cargo efetivo, tem uma função em comissão, porque a gente deu um up na questão salarial também com o cargo e comissão, mas são pessoas do quadro. Então, isso é extremamente importante. 54% dos cargos e comissão do município, da prefeitura, são funcionários de carreira, efetivos, né, valorizando essas pessoas também. E a questão do PPR ser regulamentado por lei. Então, uma ideia de custo, a estrutura do comitê gestor é uma estrutura pequena, dois colaboradores vinculados diretamente ao gabinete. Gastamos, em 2012, com capacitação e formação, 241 mil reais. O custo do comitê é um custo de 6 mil reais por mês, um custo pequeno, né, o nosso quadro de funcionários chega hoje a 810 funcionários, contando com estagiários da prefeitura, né, e o custo orçado para 2013, 204 mil. Dificuldades de plantação, que a gente teve durante esse período, uma avaliação. Resistência de gestores em estabelecer metas desafiadoras, aquilo que eu coloquei, geralmente, né, às vezes o secretário quer colocar uma meta pouco desafiadora e aí é o prefeito que tem que fazer essa gestão e sempre, né, apertar um, pouco mais, só que não pode apertar muito também, se não é igual parafuso, expanda, né, e aí você tem que trocar, complicado. Resistência dos colaboradores em preencher dados solicitados, essa questão do monitoramento, acompanhamento, porque se você não tiver informação, não tem como você decidir, não toma decisão porque não tem informação, informação tem que ser coletada, né, e quem tem que coletar são os colaboradores, então, isso é um dificultador. PPR, passou a ser o fim máximo do programa de gestão, uma vez que os colaboradores visam o recebimento do prêmio, mais do que o cumprimento das metas em si. Muitas vezes, depois a gente vai mostrar, nós temos um baixo índice de absenteísmo, e nós tínhamos um número muito grande de faltas, só faltava muito, né, enquanto nós colocamos o PPR, né, e isso ajudou a diminuir também a questão do absenteísmo. Na questão da avaliação, também, a assiduidade, ela conta peso, conta ponto, então, isso também era um outro fator que faz com que o colaborador sempre esteja presente trabalhando. Dificuldade em entender o programa de gestão, é um método com uma série de ferramentas para melhorar o resultado do trabalho executado, reduzindo o custo, tempo e energia, você falar para um ajudante geral, né, um auxiliar, um ajudante de serviço, né, colocar esses conceitos, então, você tem que ter um linguajar, tem que trabalhar isso numa linguagem com que ele entenda e que ele se sinta importante e valorizado no processo. E aí, é a questão mesmo, vamos pegar pelo bolso, é a questão do PPR que você consegue ter esse resultado. Criamos para o nosso controle para ter essas informações em mão, sempre muito fácil, ágil, um sistema, né, que roda em web, chamamos lá de Sysquare Web, desenvolvido por nós mesmos, nosso TI que desenvolveu, disponível para todos os funcionários, aqui só tem uma tela, né, e ali, alimentação de dados, indicadores, né, consolidade de PSFs e unidade escolar, indicadores por período, alguns indicadores que a gente usa como, para fazer gestão. Aqui, uma tela mostrando como cadastrar, cadastrar um indicador, né, ali está um indicador da Secretaria de Educação e Cultura, né, da UGB Cultura, né, quantos indicadores tem, no caso, primeiro, um evento, um evento, a quantidade de eventos culturais no CIEC, que é um Centro Interregado de Educação e Cultura, né, então você faz uma previsão, quantos eventos tem que ter naquele ano, no Centro de Educação e Cultura, e isso tem que ser executado, dentro, né, aí amarrado a ela, está, a essa meta, está amarrado, uma meta financeira também, porque você tem um orçamento que pode ser cumprido, e é, e essas metas, ela tem, para cima e para baixo, dependendo se ela é, se for, se você aumentar ela, ela é melhor, ou se você diminuir, ela pode ser melhor também, dependendo da, da interpretação. Aqui só um, um exemplo percentual de crianças, uma outra meta, né, de crianças de 0 a 1 ano, acompanhado no programa de, pura cultura, do sistema público e de saúde, né, aí você tem uma meta, e os números, alcançados, é uma outra forma de, enxergar. Bom, como acompanhar, esses resultados? Reuniões mensais em cada secretaria, cada secretário, com a sua equipe, tem o que a gente chama de redir, avaliando os relatórios, que, que o, as, os colaboradores, fazem o lançamento, o comitê de gestão, faz uma avaliação, desses dados, faz uma checagem, para ver se, não tem nada lá, que seja absurdo, né, então, essa avaliação, esse acompanhamento, ele é mensal. Aqui só um, outro exemplo, de metas estratégicas, né, da administração, entregado, a proposta da LDO, a Secretaria da Fazenda, até tal data, né, tem uma meta, a meta fixada, quando que foi entregue, se foi atingido, o percentual, né, porque tem meta, que você vai medindo ela, e ela é cumulativa, então, você vai mensurando, e aquele 100%, ele vai, você vai, conseguindo ele, ou, acumulando ele, até chegar no 100%, tá certo? Um outro exemplo de meta, uma meta financeira, na sistema de qualidade, o que está previsto, quanto foi gasto, se o percentual está abaixo, está acima, isso tudo com acompanhamento mensal. Outras metas, metas físicas, né, aquisição de combustível, que você está comprando, é, esse é um, um exemplo de meta para baixo, né, o ideal é você, fazer o mesmo atendimento, mas consumindo menos combustível, e aí tem um indicador, que você vai, você tem essa compra, então, são alguns exemplos de metas. Como acompanhar os resultados? Outra forma, é a questão da pesquisa de satisfação. E aí, né, nós temos, nas nossas unidades, sisteminha simples, né, pessoa, alguém preenche, depois faz essa contabilização, coloca aceitação, de acordo com, avaliação. Pesquisa de satisfação, contratamos uma empresa, é, especializada em pesquisa, de opinião pública, aplicamos 400 questionários na cidade toda, e o cidadão, a primeira pergunta é assim, você conhece o serviço da educação? Se o cidadão responde que sim, aí pergunta, que nota você dá de 0 a 10? Se a pessoa diz que não conhece, aquele questionário é descartável, só avalia quem conhece, né? E aí a pessoa, o cidadão dá nota de 0 a 10, e aí nós aplicamos, fazemos uma média ponderada, aqui estão os resultados acima de 5, né? então em 2009, 2010, 2011, 2012, e aí a Carminha até brincava comigo ali, né? A última eleição em Itarumã, eu venci a eleição com 52,7% dos votos, quase perdi a eleição. Jair, como é que pode, com a aprovação dessa, uma gestão assim, como é que pode quase perder a eleição? A resposta é muito simples, né? Nós fazemos uma administração muito aberta, muito participativa, o meu vice, era o meu braço direito dentro da prefeitura, eu fazia gestão, eu falava os não, quando é necessário falar, porque fazer gestão tem que falar não às vezes, e ele só falava o sim, e aí ele resolveu sair candidato contra, rachou o grupo, perdeu a eleição, porque não estava mais preparado, então foi isso que aconteceu, com essa aprovação, passar apertado assim na eleição. Fechamento, no fechamento anual, a gente compila todas essas informações, metas atingidas, aprovação da população, aprovação interna, e a secretaria, até a Carminha colocou, se atingiu 75%, recebe o prêmio. Cada colaborador, a gente não desconta os dias que ele não trabalhou, a gente paga o prêmio em cima dos dias que ele trabalhou, então, se ele trabalhou efetivamente, ele recebe, aí tem essa informação, é descontado tudo, não trabalha, é só o dia que a pessoa trabalha que conta, para ele receber o prêmio, ele recebe proporcionalmente, está certo? O impacto disso, um grande impacto, nós tínhamos um absenteísmo, 1,7, olha o nosso absenteísmo avaliado agora em setembro, então, é significativo, dá resultado. O valor que nós pagamos em 2012, 50% da nossa folha, como PPR lá, 450 mil reais quase, alguns impactos, em alguns índices, que são importantíssimos, no IDEB, nós tínhamos, a meta foi traçada, projetada, seria, você chegar a 6, a 6,5, em 2021, nós atingimos em 2011, 5,7, se não me engano, está certo? Então, resultados positivos. Crescimento do IDH, estamos crescendo, na avaliação. Então, questão do IDH, só para fechar, gente, esqueci de colocar o meu contato, mas, só entrar no site da Prefeitura Itadumã, www.italumã.sp.gov.br, consideração final, eu digo o seguinte, é possível fazer, tem que ter a coragem, tem que ter transparência, tem que ter determinação, investir nos colaboradores, valorizá-los, tudo bem que tem colaborador que, você investe nele, percebeu que não dá certo? Deixa ele do lado, e vai valorizando quem quer fazer. A maioria dos colaboradores, querem fazer o bem, todos querem honrar o seu salário, que recebe no final do mês, não desistam. Se deu certo em Tarumã, que tem 13.669, na projeção para 2013, da nossa população, é possível fazer nos outros, é questão de proporção. Nós temos lá, para 800 funcionários, dois colaboradores, que cuidam desse programa, mas tem uma atenção, de toda, do prefeito, da vice-prefeita agora, troquei uma mulher por homem, porque o homem deu trabalho no outro, e de mais idade que eu ainda, ela é sexy, sexagenária, e ela fala que quer ser sempre vício, então está bom, já está preparando o terreno para o futuro, mas eu não posso mais. Mas, para encerrar, dizer da satisfação, Carmeza, estar aqui, poder falar um pouquinho de Tarumã, poder participar, dar essa experiência de Tarumã, e me coloque à disposição, para falar um pouquinho mais, lá em Tarumã, para receber cada um de vocês, para dizer o jeitão Tarumã, de fazer as coisas, está certo? Obrigado, uma boa tarde a todos. Bom, para aqueles que não sabiam onde era Tarumã, agora fica sabendo. Ele não deixou o contato, mas eu vou lá. Eu esqueci de falar, Tarumã tem uma fonte do sonho de água frutisíaca. Então, na próxima visita que eu fizer, a unidade regional nossa em Presidente Prudente, eu vou passar lá. Vou tomar o café lá em Tarumã. Quem é que mais vai lá conhecer Tarumã? Eu vou passar a vandação. Meu Deus do céu. Obrigado. Essa fonte eu também nunca vi. Só como peixe. Bom, agora nós vamos receber aqui na tribuna o capitão Marcos Muriel Batista, ele é oficial da Polícia Militar. Boa tarde a todos. Boa tarde. É uma grande honra vir até o segundo congresso expor para os senhores aqui um pouco da metodologia de avaliação do desempenho realizada pela Polícia Militar. E por que eu adianto que é uma grande honra vir aqui expor isso para os senhores, senhoras, para todos vocês? Porque, na realidade, a Polícia Militar tem uma característica muito peculiar no que se refere a RH, que, pelo fato de nós, militares do Estado, termos uma legislação própria, a gente acaba, muitas vezes, ficando isolado do resto do serviço público. Então, a gente acaba vivenciando uma realidade que é muito nossa e a gente também se fecha para novas informações, novos modelos. E isso, eu acho, que empobrece a nossa estrutura administrativa. Então, vir aqui, expor para os senhores o nosso processo de avaliação, os senhores têm certeza que, entre os senhores, existem vários outros policiais militares que também estão vindo aqui para colher informação, para levar para dentro da nossa organização. Então, é com muita alegria que eu venho aqui, é uma grande honra vir aqui expor como funciona a avaliação de desempenho na Polícia Militar de São Paulo. Então, vamos lá, né? O tempo é curto. Nesses 15 minutos, eu pretendo expor para os senhores a origem do nosso processo de avaliação de desempenho, quais são os nossos objetivos, qual a nossa metodologia, quais são os nossos pontos fracos e quais são as oportunidades de melhoria no nosso processo de avaliação de desempenho. Em relação à origem da avaliação de desempenho na Polícia Militar, a gente vai encontrar a origem do nosso processo de avaliação no decreto 40999, de 1996. Quem se recorda é da época do governo Covas, esse decreto. é uma curiosidade, avalio eu que são muito, talvez não exista nenhuma outra secretaria no Estado que realize a avaliação de desempenho com base nesse decreto, apesar de ele não ter sido ainda revogado. Eu avalio que, acredito eu, que a diretoria de pessoal é a única organização que ainda utiliza a base legal desse decreto. E quais são os objetivos do nosso processo de avaliação de desempenho? Ah, só um detalhe importante. Esse decreto de 1996, ele criou um programa de qualidade no Estado que pregava a avaliação de desempenho aos servidores públicos. E, no caso da Polícia Militar, por um determinado período de tempo, a gente trabalhou muito com o indicador criminal e, a partir de 2001, se criou o atual processo de avaliação de desempenho, está em vigor até hoje, que ele realiza a avaliação baseada principalmente no indivíduo, e não mais numa equipe, numa unidade. No nosso caso, a nossa avaliação de desempenho, ela se predispõe a atingir dois grandes objetivos. Melhorar a gestão de pessoas, que é contribuir entregando para o gestor, para o administrador, para quem chefia uma equipe, uma ferramenta para melhorar a gestão das pessoas, melhorar o desenvolvimento das pessoas, e, bem como, outro objetivo muito importante é mobilizar todos em torno das metas da organização. E, se a gente olhar a Polícia Militar de São Paulo, uma organização com 87.500 integrantes, é um grande desafio a gente mobilizar toda essa grande força de trabalho em torno dos objetivos. Não é fácil. Então, senhores, a avaliação de desempenho nossa, então, trabalha nessas três frentes aí. Mobilizar as pessoas em torno dos objetivos, que é o alvozinho ali da apresentação. A nossa avaliação, ela tem um foco principalmente individual. A nossa avaliação, ela trabalha com qualquer outra avaliação, a gente trabalha com períodos de tempo e que, no nosso caso, ela é semestral, diferente de muitos órgãos, outros órgãos da administração pública que trabalham com períodos anuais. No nosso caso, a gente optou por um período semestral para ter uma maior frequência de avaliação. E ela também trabalha com o conceito de competência, habilidade, atitude, avaliar os dois elementos básicos de um desempenho humano, que é querer fazer e saber fazer. Então, a avaliação se predispõe a medir esses dois elementos. A nossa metodologia, ela adota, ou melhor, nós adotamos a mesma metodologia para avaliar de soldado a coronel. Então, na nossa organização, do soldado ao coronel avaliado pela mesma metodologia. A gente não tem metodologias diferentes em razão dos postos ou das graduações. A nossa avaliação é unidirecional, em regra, é o chefe que avalia o subordinado. Isso é bem caracterizado até da cultura organizacional nossa, que é uma organização baseada na hierarquia, na disciplina. Então, avaliação unidirecional. quem é avaliador, ele é estimulado cada vez mais a trabalhar com, estimular a força de trabalho a mudar o seu desempenho, tanto é que nos nossos treinamentos internos, nós destacamos para quem trabalha com avaliador de que se ele, utilizando o processo de avaliação do desempenho, ele não consegue perceber mudança de desempenho, alguma coisa está radicalmente errada, porque ele está gastando dinheiro, ele está gastando tempo à toa. Então, estabelecer mudança de desempenho também é um princípio importante do nosso processo de avaliação de desempenho. O nosso processo de avaliação de desempenho, ele gera impacto principalmente na promoção. Então, o cabo que vai ser promovido a sargento, o primeiro sargento que será promovido a segundo, o tenente que vai ser promovido a capitão, o capitão que vai ser promovido a major, as suas avaliações de desempenho também são consideradas no processo de mensurar o mérito das pessoas. Até porque, no nosso caso, na nossa organização, as promoções, elas podem ser por antiguidade ou por merecimento. Na promoção por merecimento, a avaliação de desempenho tem um peso. A avaliação deve trabalhar com o conceito de metas negociadas. Ou melhor, esse ponto eu vou pular para o próximo slide, que é a gente entrar um pouquinho mais na metodologia. Quando nós falamos de uma avaliação de desempenho, nós podemos utilizar diversas metodologias desenvolvidas na administração. No nosso caso, na polícia militar, a gente adota um sistema misto, que adota duas metodologias. A primeira metodologia é chamada da escolha forçada. O que é essa metodologia da escolha forçada? Nada mais é do que o avaliador, por ter observado o avaliado durante o período de tempo, ele compara o desempenho do avaliado com determinados padrões de desempenho e ele forçosamente tem que escolher um ou outro existente nessa régua de avaliação. Essa é a base do chamado método da escolha forçada. Esse é o método que nós, a polícia militar, utilizamos. E, além do método da escolha forçada, nós também utilizamos a chamada avaliação por objetivos, que é justamente verificar se o desempenho do policial militar avaliado foi satisfatório ou não com base na sua capacidade, na capacidade que aquele policial avaliado teve em implementar os objetivos que foram previamente negociados. Então, na polícia militar, a gente trabalha com essas duas metodologias numa única ferramenta de avaliação. A gente tem um sistema misto que foi desenvolvido desde 2001 até hoje. um detalhe importante. Essa metodologia, ela foi desenvolvida pela própria polícia militar em 2001. A polícia militar é um dos poucos órgãos que possuem uma área de psicologia organizacional. Pelo fato da polícia militar, dos nossos concursos públicos, o policial militar, para ser admitido, ele necessariamente passar por exames psicológicos e seleção, isso demandou da própria organização desenvolver conhecimento na área de psicologia organizacional. organizacional. Então, nós temos lá um corpo de técnicos e foram eles que colaboraram em desenvolver essa ferramenta. Níveis de avaliação. A metodologia é a mesma para todo mundo, só que a régua, aqueles comportamentos desejados, diferenciam de acordo com a posição que a pessoa ocupa na organização. Até porque as responsabilidades, os papéis são diferentes. Por conta disso, no nosso processo, nós separamos quatro níveis de avaliação. Operacional, que é para cabo e soldado, supervisão, que é de subtenentes e sargentos, gerencial dois, que é capitães e tenentes, e gerencial um, que é de coronel, tenente coronel e major. Para cada um deles tem uma régua peculiar de avaliação de desempenho. Com base nessa régua e nos pontos obtidos, foi desenvolvido toda uma fórmula algoritma por trás dessa régua para chegar a uma pontuação. e essa pontuação é estratificada em quatro níveis. Superior, normal com tendência superior, normal com tendência inferior e inferior. Só para os senhores terem uma noção disso que eu estou dizendo para os senhores dessa régua, desse padrão de comportamento, eu trouxe para os senhores aqui os fatores de avaliação. Cada fator desse tem quatro enunciados dentro dele. E são esses fatores de avaliação que são aplicados, por exemplo, no caso gerencial um, que é de tenente coronel, coronel e major. Então, no nosso caso, é avaliada a questão da responsabilidade profissional, iniciativa, capacidade de capacitação profissional, motivação para o trabalho, disciplina no trabalho, gerenciamento da UPM, capacidade de decisão, liderança, capacidade de planejamento, produtividade, sociabilidade, capacidade física. São todos os fatores que integram a metodologia de escolha forçada no caso de oficiais superiores. três coronéis, coronéis e majores. Eu só vou explodir mais um slidezinho aqui, bem rapidinho, só para os senhores terem uma noção do que eu estou dizendo, que é essa questão dos enunciados. Para cada fator desse, existem quatro possibilidades em que o avaliador necessariamente tem que encaixar o avaliado. Esse é chamado o método da escolha forçada. É com base na aplicação dessa regra de avaliação para todos os policiais que a gente gera uma pontuação e consegue classificar o policial de superior a inferior. A mesma coisa, só por curiosidade, a gente mostrou a dos oficiais superiores. Aqui, justamente, os fatores de avaliação de cabos e soldados, que são os nossos operacionais. os nossos burocratas de rua. Responsabilidade, iniciativa, capacitação profissional, motivação para o trabalho, disciplina no trabalho, controle emocional, relacionamento pessoal, tenacidade, perspectiva da carreira profissional, produtividade, sociabilidade, capacidade física. E, da mesma maneira, cada fator desse explodindo em quatro enunciados. essa é a metodologia da método da escolha forçada adotada pela polícia militar. Capitão, eu só não entendi, o senhor falou do método da escolha forçada, mas onde encaixa a definição de objetivo? Na realidade, a construção dos objetivos, ele é analisado numa entrevista. O nosso processo de avaliação, por possuir, o nosso processo de avaliação. Por ser semestral, a gente organizou o processo em seis etapas distintas. Uma etapa de entrevista, observação, avaliação, processamento, objeção formal e medidas saneadoras. O que que vem a ser entrevista? Entrevista é muito simples, é aquele ato em que avaliador e avaliado se sentam e vão discutir tanto as metas que já foram definidas há seis meses atrás, como estabelecer novas metas. Então, essa etapa da entrevista, com certeza, a alma do negócio, o sucesso do nosso processo reside nessa entrevista bem feita entre avaliador e avaliado. Observação, é o período que o chefe, o avaliador, permanece observando o desempenho do avaliado nos seis meses. Avaliação, no nosso processo, o avaliador, ele não precisa fazer a definição dos doze fatores de avaliação na presença do avaliado. Ele pode fazer a avaliação e depois fazer a digitação. Ou, se ele quiser, faz a entrevista. Existem essas duas possibilidades. todas as informações são processadas e aquele policial militar que fica inconformado com a avaliação, discordar com o processo de avaliação, existe a possibilidade de entrar com recursos, que no nosso caso é objeção formal. E, finalmente, aqueles policiais que são avaliados com um conceito inferior no processo de avaliação, necessariamente devem passar por medida de senadora, que é um procedimento em que o comandante da unidade tem que sentar com aquele policial e tentar traçar um planejamento de um plano de desenvolvimento individual para melhorar o seu desempenho. Esse é o nosso processo de avaliação. Para concluir a apresentação, oportunidades de melhoria. A gente sabe que o nosso processo não é perfeito, tem várias eficiências, inclusive. Muitos avaliadores também não acreditam na ferramenta e não realizam entrevista. Para funcionar um sistema de objetivos de forma adequada, é necessário que a unidade tenha planejamento estratégico que muitas unidades acabam não desenvolvendo um planejamento estratégico adequado. O nosso processo de avaliação, a premiação para quem se dedica, a gente avalia que ainda é insuficiente para estimular bom desempenho. Por conta de tudo isso, a diretoria de pessoal da Polícia Militar está promovendo algumas melhorias no processo de avaliação de desempenho, dentre as quais se destacam. Desenvolver um novo sistema, um sistema informatizado que englobe tanto a definição de objetivos como a inserção dos fatores de avaliação. Atualmente, a gente tem um sistema que só pega os fatores de avaliação. A descrição de objetivo é tudo em papel impresso, em formulário impresso. A gente está jogando tudo isso para dentro de um sistema, justamente para a gente poder controlar como está sendo construída essa rede de objetivos e metas na Polícia Militar. A gente avalia que vai ser um grande passo isso daí para a organização. Existe também proposta de agregar algum tipo de premiação maior para aquele policial militar que tem um bom desempenho. Para quem tem um desempenho inferior, a gente já tem medida saneadora. Agora, como já dizia Peter Drucker, a gente tem que estimular o bom, o que as pessoas têm de bom, não só apontar aquilo que ela tem de negativo. então, com certeza, a gente melhorar esse processo de premiação do nosso processo é muito importante. Se vocês observaram, o nosso processo de avaliação tem uma característica em que a subjetividade tem um peso grande. De todos os 12 fatores de avaliação, praticamente, um é estritamente objetivo, que é a capacidade física, que é a pontuação que o policial tem em testes físicos, e o outro fator que ele pode ou não ser objetivo, porque depende de como foi construída a meta, é o da produtividade, que é o fato do policial militar ter cumprido as metas e também gerar pontuação para ele. A gente avalia que, com certeza, esse fator tem um peso subdimensionado na nossa régua. Ele tem que ter um peso maior. O fato do policial militar não ter atingido as metas, isso tem que ter um impacto na sua avaliação de desempenho, maior do que tem hoje. E, principalmente, também investir em programas de treinamento, porque, na polícia militar, o policial militar acaba assumindo os dois papéis, de avaliador e ele também é avaliado. Então, é muito importante o policial militar, principalmente quando ele exerce o papel de avaliador, que é a chave do sucesso do sistema. É o avaliador saber usar, de fato, a ferramenta, ele receber treinamento, orientação, através de vida e instrução, através de treinamentos presenciais, através de IAD. Então, a gente também está investindo, pretende investir nessa área para melhorar essa parte, essa área de capacitação dos avaliadores. Ah, perdão. Perdão, gente. E aqui, o meu contato. Se alguém tiver interesse de conhecer um pouquinho mais do nosso processo de avaliação, podem fazer o contato, com certeza. Toda a gente, a polícia militar, por ser uma organização militarizada, ela gosta de tudo muito documentado, regulamento, regra, procedimento. A gente tem tudo isso fácil para fornecer para vocês. Se alguém tiver interesse de conhecer um pouquinho mais do processo de avaliação nosso, tem o nosso contato. Tá bom? Telefone, e-mail, teria o maior prazer de atender qualquer um dos senhores. Tá bom? Muito obrigado. Eu não vou brincar com ele, não, porque ele está armado. Mas ele é bem avaliado. Bom, realmente, a polícia militar tem realizado um bom trabalho, apesar da gente ver as notícias não muito boas da rua, mas realmente a organização é muito bem preparada. Nós tivemos a ocasião de fazer um curso sobre gerenciamento de frotas e nós não encontramos professores para essa matéria. Eu encontrei um capitão da polícia militar que fez o curso na nossa escola sobre frotas, como administrar esse monte de viatura para lá e para cá. Então, foi um bom curso e a gente conseguiu realmente o material humano ali. Obrigado. Esqueci meu papel. nós vamos, então, agora ouvir o Hamilton Coimbra, que também é fiscal de renda da Secretaria da Fazenda do Governo do Estado. Boa tarde a todos. Eu sou servidor público há 15 anos, trabalhei no Banco Central, não, vou falar daqui. Trabalhei no Banco Central, trabalhei na Prefeitura e estou há 11 anos no Governo do Estado. E há dois anos eu sou líder do projeto de motivação lá na Secretaria da Fazenda, projeto estratégico com desafio do tamanho do mundo. E como motivar os funcionários públicos. Eu lembro quando eu entrei na Prefeitura, tinha um colega que era muito bem qualificado, era professor universitário, e ele falava assim para mim, olha, aqui você vai aprender logo que o que vale é a teoria do canto. Eu perguntei, como assim teoria do canto? Falei assim, aqui procure um canto e se esconda. Jamais, jamais demonstre muita competência porque senão você está perdido. Quem acha que isso vale como regra geral na administração pública? Por favor, levanta a mão. Quem já viu isso no cotidiano de trabalho? As pessoas evitarem... Porque como eu estou muito na administração tributária, às vezes eu falo, será que é só lá que acontecem essas coisas? E, assim, o que que a gente, o setor público, está cada vez mais sendo cobrado, com razão, para agregar mais valor ao serviço ao cidadão? A gente também é consumidor de serviços públicos, a gente percebe que tem um gap enorme, cada vez mais é cobrado e a gente não tem, não percebe uma reflexão de caminhos muito seguros para isso. Eu vou ler para vocês um diagnóstico rapidinho, e eu pedi para vocês prestar atenção nas palavras que eu vou falar. De uma maneira geral, nossa cultura e nossos comportamentos precisam ser mais rápidos, mais flexíveis e mais focados em resultados do que em processos. O serviço público precisa encorajar a inovação e desafiar continuamente o status quo. A cultura precisa se tornar menos hierárquica e menos burocrática. É vital engajar os funcionários. E, na verdade, esse diagnóstico não foi feito para o serviço público brasileiro, ele foi feitar em um relatório do ano passado para o serviço público inglês. Mas percebam como esse problema é um problema mundial. Não só o diagnóstico costuma ser similar nos outros países, o setor público tem uma dificuldade para entregar melhores resultados. É muito cobrado, é muito cobrado por parâmetros do setor privado. Em alguns casos, até essa comparação chega a ser injusta, porque você pega o melhor do setor privado e compara com o setor público, você não compara com a média. Mas, claro, isso não é desculpa para que o setor público não produza melhores resultados. mas é que muitas vezes essa comparação não é a mais adequada. Agora, para a gente falar de avaliação de desempenho, para falar de motivação, um problema que eu enfrento lá no meu projeto, como quebrar as amarras, por exemplo, desse sistema de incentivos que existe no setor público, de que quem trabalha mais é punido, com mais trabalho, com mais responsabilidade, e quem não trabalha de forma adequada acaba sendo premiado. Às vezes, eu estava brincando, esses dias tem a remoção. Quando vem a remoção, então algumas pessoas são as primeiras a conseguirem falar a lota ou moção, a loteria da remoção, ganhou o bilhete premiado, é o primeiro a conseguir sair. E as pessoas são premiadas, o desempenho inferior frequentemente é premiado. Como escapar dessa armadilha? O que eu vejo também, por outro lado, é que quando a gente ouve muita pressão para o choque de gestão, vem muita coisa do setor privado, a impressão que eu tenho, a minha avaliação que eu faço do setor público, é que falta também um choque de humanização. As pessoas são frequentemente esquecidas nesse processo. O que motiva as pessoas? O que fornece? Quais são os elementos que possibilitam o desempenho de alto nível de forma continuada? Porque a motivação todo mundo tem. A motivação de forma genérica é o piloto automático que faz a gente trabalhar no dia a dia e levantar da cama. Mas a gente está preocupado com o resultado de alto nível, um resultado melhor, um comprometimento. O que leva ao comprometimento? E a grande verdade é que as organizações, mesmo as privadas, elas não sabem como produzir isso. Se você pegar o Galb que faz pesquisa nos Estados Unidos sobre comprometimento com funcionários de grandes empresas, de médias empresas, há mais de 10 anos, o percentual de profissionais que se diz realmente motivado, engajado, não passa de 30%, desde quando começou a ser medido. Outras instituições que fazem conseguem observar o mesmo fenômeno. E pior, se você pegar essas mesmas pesquisas, mostra que o percentual de funcionários que se diz ativamente desengajado é grande, é quase metade desse dos engajados. E um percentual enorme de gente que está desligada emocionalmente do trabalho, quer dizer, não está ativamente desengajada, mas não está também comprometida. E isso é muito complicado para a gente poder buscar modelos no setor privado, porque esses modelos praticamente não existem, são poucas empresas que conseguem administrar bem esse desafio. a gente, além de tudo, no Brasil, a burocracia, o sistema burocrático weberiano, de cargos, em que o indivíduo pesa pouco, pesa o cargo, pesa a relação de poder, ele é, na verdade, um ambiente bastante hostil à motivação, porque ele exige, especialmente no Brasil, tem um pesquisador holandês, que ele estuda dimensões que separam os países. Duas dimensões em especial, elas complicam as coisas no Brasil. Uma dimensão que se chama de distância do poder, como até o pessoal daqui da Secretaria de Gestão já fez, aquele clássico ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso no Brasil, essa dimensão de distância do poder é muito grande, as relações de poder são muito assimétricas, as pessoas são muito vinculadas por isso. Quer dizer, como é que você vai gerar uma motivação no servidor se o servidor tem que se submeter totalmente a um capricho até do superior? Uma outra dimensão que o pesquisador holandês estuda e que se aplica bem no Brasil a intolerância e a incerteza. No Brasil, a gente tem a tendência de não lidar bem com a ambiguidade. A ambiguidade faz parte do contexto em que as organizações atuam, mas nós não temos a característica da cultura brasileira de não lidar bem com isso. Então, isso implica, em termos práticos, uma necessidade de regular tudo. Eu vi a notícia com o prefeito que é obrigar os secretários a ir trabalhar de ônibus por decreto. precisa de decreto para isso? A gente precisa regular tudo. A gente obriga o comerciante a exibir o código de defesa do consumidor na loja. A intolerância à incerteza leva a esse tipo de comportamento. E nas organizações, em especial nas públicas, a gente vê muito isso. É o controle pelo controle. O excesso do controle é a regulação absoluta de tudo. Então, isso dificulta bastante a gestão da motivação. O que eu tenho percebido nos meus 15 anos de serviço público? Minha mãe foi professora da rede estadual a vida toda, hoje está aposentada. Mas eu percebo que as pessoas vão meio que perdendo a alma com o passar dos anos. Se tornam quase zumbis, desconectadas emocionalmente do seu trabalho. Elas trabalham na base do piloto automático e é muito difícil. Depois que a pessoa se desconecta, é muito difícil você recuperar essa pessoa para o trabalho. Ela trabalha, mas ela poderia render muito mais. Ela tem um oceano de talento que acaba sendo desperdiçado, às vezes, de forma definitiva. a gente começou fazendo esse projeto que eu sou líder, pesquisa de motivação, buscando a melhor técnica e ao final da pesquisa a gente pede para fazer uma série de dimensões relacionadas com satisfação e com motivação do trabalho e a gente deixa uma questão aberta para o pessoal abrir o coração no final. Mas assim, lá na Secretaria da Fazenda com técnicos, com fiscais, o que chama muita atenção é a miséria emocional que as pessoas têm no trabalho. É impressionante, é impressionante. E você vê que, muito por essa questão de relação de poder, as pessoas não, a própria estrutura não favorece muito, uma estrutura muito gigantesca, muito hierarquizada, não favorece que as pessoas tenham condições de exprimir o melhor de si. Eu estava dando o exemplo que as empresas não são modelos de motivação. Saiu semana passada no boletim da Wharton School, que é uma das principais escolas de negócio do mundo, uma pesquisa que foi feita por um professor lá, até os principais executivos das grandes empresas americanas, a pesquisa era o seguinte, quando os headhunters ligam para esses executivos, surpreendentemente, a maioria deles responde. Quer dizer, eles não são, os executivos que têm pacotes de bônus, pacotes de remuneração elevadíssima, não tem naudade às empresas com as quais eles estão vinculados. Então, somado a esse tipo de informação, a esse tipo de dado que eu citei do Gallup, onde é que a gente vai buscar? Qual é a saída? A gente não pode, não é porque a gente tem um desafio do tamanho do Himalaia que a gente vai poder desistir. Nós estamos vinculados, eu acredito que todo mundo aqui, no serviço público, a gente tem que tentar melhorar, a gente não pode fazer o que está ao nosso alcance. Uma outra questão, então, quais seriam as soluções possíveis? Onde é que a gente pode buscar a solução? Quais são, na verdade, os caminhos que poderiam servir de solução para a gente? Eu acho, eu sempre defendo, qualquer solução que a gente procure implementar em termos de motivação, de avaliação de desempenho ou de liderança, você tem que levar em conta três forças que nem sempre são convergentes, às vezes elas podem estar em tensão. Tem que ser uma solução que seja interessante para o profissional, não adianta você impor alguma solução se o profissional não compre e não vê vantagem naquilo, mas, ao mesmo tempo, a solução tem que ser boa para a organização pública e tem que ser boa para a sociedade, não adianta. As pessoas, às vezes, se iludem querendo, às vezes, uma negociação com o governo, querem tudo e acham que é só aquilo. Não é, a gente tem que considerar o ponto de vista da organização também, o ponto de vista da sociedade. Temos que entregar melhores resultados, temos que criar condições para que as pessoas deem o melhor de si, mas não pode ser apenas um vem a nós, tem que considerar os outros pontos de vista também. Um exemplo claro, um exemplo que já é um pouco de desconforto, em promoção. Promoção, basicamente, sempre no serviço público se mediu capacidade, a pessoa fazer curso, atividade, mas isso, do ponto de vista da organização, não diz muita coisa. O que interessa para a organização é a contribuição que o profissional dá. Às vezes, tem um profissional que dá uma contribuição fantástica, ele assume responsabilidade, ele assume projetos, ele entrega resultado e ele, no sistema de promoção tradicional, ele é desmerecido. Então, isso é o próprio professor Joel Dutton, lá da USP, que fala bastante isso. As empresas também estão tentando migrar para essa linha. É uma coisa que a gente precisa levar em conta. Uma outra coisa que a gente precisa considerar, hoje, tem um campo do conhecimento bastante recente, tem menos de 10 anos, que surgiu da área da psicologia positiva, um filhote da área da psicologia positiva, que se chama organizações positivas. O que é que precisa ter na estrutura da organização, na arquitetura da organização, como é que os cargos se distribuem, como é que a estrutura dos processos são estruturados, para que as pessoas consigam dar o melhor de si? Eu, na minha avaliação, eu entendo que esse sistema burocrático tradicional, não só ele não favorece que as pessoas deem o melhor de si, como ele desfavorece. Ele acaba sendo hostil à motivação. Então, como estruturar uma organização para que ela favoreça que as pessoas deem o melhor de si? Que as pessoas deem o melhor... Cada um tem o seu perfil, tem o seu talento. A minha crítica ao sistema burocrático tradicional, imagina o seguinte exemplo, o exemplo real da Secretaria da Fazenda. Eu tenho um colega que era locutor profissional antes de virar servidor público. Então, ele está lá naquela caixinha, lá embaixo, fazendo um trabalho operacional, não está insatisfeito, está trabalhando normalmente, está feliz e tal. Mas a organização da Secretaria da Fazenda, a organização do governo do Estado, ela tem os desafios dela. De repente, ela precisa de alguém com aquele talento específico e aquele funcionário, na concepção tradicional, ele é visto como um funcionário da caixinha, ele não é visto como um funcionário da organização. Então, como é que você faz para que você possa aproveitar o talento daquela pessoa que é um ator, amador, ou daquela pessoa que tem uma boa capacidade analítica para enfrentar problemas mais complexos, abstratos, e isso seja estimulado e não desestimulado como é o da forma tradicional? Então, as organizações positivas são organizações que permitem às pessoas exprimir o melhor de si. Nós todos temos algumas necessidades inatas que nascem com a gente que mesmo as organizações privadas não sabem como explorar. Basicamente, para não entrar muito em detalhe técnico, nós temos três necessidades essenciais. A necessidade de autonomia, que é a necessidade não de autonomia no sentido de independência, fazer o que quiser. Autonomia é se sentir a origem do próprio comportamento. Você tem... Autonomia requer estrutura, requer regras claras, requer opções de escolha, o indivíduo ter a opção de fazer a escolha do caminho de ação dele, mas ele precisa saber onde ele quer chegar, ele precisa saber quais são as regras do jogo. Mas ele precisa se sentir a origem do comportamento. Isso em qualquer contexto, na educação, no trabalho. Tem um pesquisador que estuda a evolução de doenças, um epidemiologista britânico, ele conduziu dois estudos clássicos, desde a década de 60, com trabalhadores do serviço público inglês. e acompanhou esses trabalhadores ao longo da vida, a evolução das doenças, principalmente doenças cardiovasculares. E o que ele constatou, e a pesquisa na Inglaterra é interessante, porque lá todo mundo tem um serviço de saúde bom, público, igual para todos, e ele controlou por tabagismo, por hábitos de vida, é que quanto mais autonomia, mais controle a pessoa tem na vida dela, especialmente no trabalho, menor a mortalidade. E você tem um gradiente na população, desde os mais pobres até os mais ricos, quanto mais rico, no sentido de quanto mais educação, quanto mais renda, quanto mais controle sobre a sua vida, menor a mortalidade, menor a incidência de doenças cardiovasculares. E mais interessante, isso foi replicado em diversos países de primeiro mundo, na Finlândia, no Japão, e é um conhecimento que ainda não penetrou muito nessa área de comportamento organizacional e de gestão estratégica, mas quanto mais a pessoa tem essa necessidade inata de autonomia satisfeita, maior a qualidade da vida dela. Então, é a autonomia a primeira necessidade que a gente precisa, mesmo com todas as amarras do setor público infundir de alguma forma e é possível, a gente fez um vídeo lá com um colega que conseguiu estimular isso na equipe de trabalho dele. A necessidade de competências, de desenvolver conhecimento, desenvolver competências ao longo da vida, aprender. A necessidade de relacionamentos sociais, nós somos seres eminentemente sociais. Então, quanto mais você consegue estimular esse lado de relacionamento social, melhor também. quando você fala em solução, você tem que levar em conta a questão da justiça organizacional. As pessoas têm, elas são programadas, o nosso cérebro é programado para analisar a justiça nas nossas relações sociais. Então, a gente quer ser tratado com respeito, quer que as relações, a avaliação seja feita de forma justa. E uma solução que eu acho muito interessante, mas muito interessante mesmo, o pessoal de Harvard está discutindo isso na Universidade de Harvard nos Estados Unidos, esse ano, começaram a ser alguns artigos no ano passado, mas está espraindo também em algumas consultorias, que é você ter uma espécie de sistema, o que eles chamam de sistema operacional duplo. Então, você tem um sistema hierárquico tradicional, você tem um sistema paralelo ao qual as pessoas se vinculam, e esse sistema monta e desmonta estruturas rapidamente para enfrentar desafios no ambiente. A gente tem isso de uma forma primitiva, por exemplo, as pessoas que participam de projetos estratégicos, elas dedicam uma parte do seu tempo àquela atividade. mas essa evolução para o sistema operacional duplo que permite que as pessoas tenham um pouco mais de liberdade na condução da sua atividade e na busca de desafios, eu acho que é uma solução bastante interessante e factível para o serviço público brasileiro. E, por fim, a questão da avaliação de desempenho, nós ainda estamos caminhando um pouco nisso lá, muito, muito, comendo, um pouco comendo pelas meiradas, estruturando equipes para que a gente possa fazer alguns pilotos. As empresas, duas semanas atrás saiu um boletim da Deloitte, na consultoria, discutindo a avaliação de desempenho e ele até chamava o dinossauro da avaliação de desempenho porque esse formato tradicional de avaliação uma vez por ano, baseado em analisar muitas vezes as fraquezas do indivíduo, ele não funciona, ele tem muito mais desvantagens do que vantagens. Então, o melhor é você estruturar um processo em que você, também é uma coisa bastante recente, você busca e focar o que a pessoa tem, as fortalezas pessoais, o que ela tem de melhor do perfil dela para você aproveitar, que você tenha um processo frequente para você ter um feedback frequente do desempenho da pessoa e não apenas uma vez por ano, que acaba sendo bastante contaminado pelo desempenho recente. E, claro, quando a gente fala em avaliação de desempenho, eu acho que a gente está sendo cobrado por uma entrega de valor maior pela sociedade, a gente tem que levar em conta também, a gente não pode ser assim, vamos ser bonzinhos, o Estado, o governo tem que ser bonzinho com os funcionários, não é isso. A ideia é, ao mesmo tempo que você favorece que as pessoas deem o melhor de si, que você atue sobre as forças das pessoas, você também identifique o comportamento no trabalho ruim, o comportamento abaixo do desejável, que você tente corrigir e, eventualmente, até desligue, faça o desligamento. Esse gap que existe entre, essa diferença que existe entre pessoas que se comprometem, pessoas que se encostam, ele acaba contribuindo para um sentimento de injustiça no trabalho. Isso é ruim para a motivação no longo prazo. Então, na verdade, é um equilíbrio, que você consiga premiar o bom comportamento, que você consiga estimular as pessoas pelo lado positivo, que você não as puna por se dedicar à organização e, por outro lado também, que você mude a relação de forças para que não vale a pena a pessoa não querer se encostar. A gente sabe que a minoria, a maioria dos servidores, eu testemunho isso todo dia, quer trabalhar bem, quer ter orgulho do que faz, quer ver propósito no que faz, quer contribuir para alguma coisa maior e, assim, realmente, são muito poucos que a gente vê que é essa tendência de explorar o sistema no sentido de saber que não vai acontecer nada. Então, é isso. Eu agradeço a oportunidade e estou à disposição para as perguntas. Bom, eu tenho duas notícias, uma boa e uma melhor ainda. é a boa que vai ter cafezinho daqui a pouco e a não tão boa que esgotou o nosso tempo e não vai dar tempo para responder e nem fazer as considerações. Eu acho que o tempo foi pouco, ninguém dormiu, todo mundo prestou atenção e aí, cada um que recebeu, aqueles que têm o e-mail, eles vão responder para vocês por e-mail. Eu agradeço a oportunidade, a participação de vocês, a paciência e o interesse. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto